Festa Crazy Pro Music, baby Acordo fogado no place, mas hoje eu não faço no place, eu vou mostrar aquele way, vocês sabem como é que a gente entra na borda tá fechado, esses putos tipo tão a comandar, ficamos pausados mas agora acordamos bem revoltado, vocês sabem quando gente entra no game, tamo a fechar todos clave, hoje quero curtir, hoje quero pegar, Vocês sabem quando a gente entra na borda, tamo a britão do Zipia, tamo a cortinária vipia, será que não sabe, será que não rende? Toma... Toma Toma... Toma Toma Toma... Toma! Toma... Novo ano... Toma... Novo To. Toma... Toma Toma... 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 Toma Novo Beat. Toma , Toma Omibala... Tomaos fantasma. Toma Teresinha, pita é da banda, todo nigger, rende. Ela é Rabudo Pôte, é que conhece lá na banda. Ai Ai, A Gente combina o flow. Toma na cita a возet, as quoting Vibes... Mani... As Pitasがとう querem ver rides... Tô com uma Range Rover. Eu com a fita maniga, tão a perguntar quando é ver se flow Eu venho lá da manega label, o pipo todo me conhece O puto é tão dope, o suegue é tão doido, tudo está bem Eu sei que notas, tô com as notas, pode dizer que não pego moeda Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma novo ar Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma novo bico Toma, toma o pipala Toma, toma O bico só se trata de toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Viamos de canoa, maniga rindo roa Cali pela roa, cala raro toa Todos maniga dependa Todos maniga dependa Todos maniga dependa Qual é a cena, qual é a treina Todos niggas já tomam Todas pita já tomam Ajuda se que já tomam Dane brise já tomam Apunilade já tomam O bico trata de toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma novo ar Toma novo tom Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma novo bico Toma, toma o pipala Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Oh, oh, oh